Aqui no coração, Senhor, me deixe a despedir, que eu te amo, aqui no coração, Senhor. Nada me senta com teu Espírito, nada me senta com teu Espírito, nada me senta com teu Espírito. Nada me senta com teu Espírito, nada me senta com teu Espírito, nada me senta com teu Espírito. Nada me senta com teu Espírito. Vou falar com ele. Padre César, boa noite. Boa noite. Para o UTV na internet, muito feliz de estar presente nesse momento, comemorando o seu aniversário. Eu sou de décimas palavras agora aqui nesse encerramento, para os internautas do mundo todos que estão vivendo aqui. Eu, como ex-administra, estou muito emocionado de estar aqui com o Senhor nesse momento, tão bonito. Eu só tenho que agradecer a Deus por esse momento que estou vivendo. agradecer pelo dom da vida, pelo dom da família. Agradecer como Deus me privilegiou, colocando-me no colégio salesiano, e Dom Bosco me aceitou como seu filho. São 58 anos de vida salesiano, e tenho também 48 anos de vida sacerdotal. Só tenho motivos para agradecer e louvar a Deus. E convidar a todos vocês também, para que sempre agradeçam, louvem a Deus, pelo dom da vida, pela fé que nos concede, pela coragem que nos dá de continuar na nossa vida. Muito obrigado. Boa noite.